E eu vou pra mais um caso que a gente acompanha desde o início. Todos os casos que nós mostramos aqui, nós temos a obrigação de acompanhar. Não adianta só mostrar a história, só mostrar o drama das pessoas. Nós temos que cobrar providências, cobrar soluções e mostrar o desfecho. Então me dá a foto da Estefânia. Tá aqui. Você certamente se lembra dessa história. Você que nos acompanha todos os dias, que eu mostrei na semana passada. Eu acho que foi na quarta-feira. Eu acho que foi na quarta-feira. Eu volto nesse caso hoje e vou voltar quantas vezes forem necessárias. Ou quantas vezes for necessário. Nessas horas a concordância é o de menos. O que importa é o recado que está sendo dado. Por que eu vou voltar nessa história sempre que for preciso? Porque essa mulher, ela não é vista desde o dia 22 de novembro. Nós estamos no dia 18 de janeiro. Ou seja, daqui quatro dias vamos completar dois meses em que a família não tem notícia alguma dessa mulher. Foi na quarta. O diretor me lembrou que eu mostrei na quarta-feira esse caso. A Estefânia conversou com a filha dela no dia 22. Era a véspera do aniversário dela, inclusive. Seria no dia 23. No dia 23 ninguém conseguiu falar com ela. A família pensou. Bom, já que ela mora longe, na zona rural, um local onde a internet realmente é muito ruim, vamos esperar. No Natal ela sempre aparece. Ela sempre vem participar das festividades com a gente. Só que ela não apareceu no Natal também. Não apareceu. O carro da Estefânia já tinha sido encontrado. Tinha sido encontrado no dia 28 de novembro. Tinha um fogão dentro do carro. Parece que ela tinha saído para buscar esse fogão em algum lugar, para fazer um carreto, quando sumiu. Bom, e aí a família, quando teve conhecimento dessa questão do carro, quando ela passou a não aparecer mais, a família registrou o desaparecimento. Procurou a polícia. Claro, é um procedimento de praxe. Só que ao mesmo tempo em que a polícia investiga, a irmã da Estefânia também está atrás de provas e de evidências. A família não consegue ficar parada. Ela não consegue desligar disso tudo. Porque você pensa, né, se você está com uma irmã desaparecida, você vai conseguir ficar tranquilo como? Quando? Quando você consegue dormir em paz? O telefone toca, a pessoa já acha que é alguma informação, que é alguma notícia. Ou que é até a própria pessoa desaparecida dando sinal de vida, né? Então, por isso que a irmã dela, a Shirley, não descansou em momento algum. E nessa busca incessante dela, ela descobriu algumas coisas. Inclusive, um relacionamento abusivo, relacionamento abusivo, pelo qual Estefânia estaria passando. Pelo que ela apurou, a Estefânia teria um companheiro que a agredia, que a ameaçava e tudo mais. Pois bem, na semana passada, eu dei a reportagem aqui, do caso. Quem fechou a matéria, inclusive, foi o Rodrigo Dias, lá de Belo Horizonte. Mas a área é nossa, sul de Minas, é a nossa área de cobertura. E depois disso, houve uma repercussão, e ainda no fim de semana, eu fui procurado pela Shirley, irmã da Estefânia, pra quê? Pra pedir ajuda. Porque a Shirley quer resposta. Ela está desesperada, e está revoltada também, porque ela acredita que o principal suspeito do desaparecimento dessa vendedora aqui, está solto. Ela acredita que esse suposto namorado, suposto companheiro, agora nós já nem sabemos do que nós podemos chamar, e você vai ver o porquê na reportagem, ela acha que ele é o responsável pelo sumiço da Estefânia. Esse homem já prestou depoimento na delegacia, foi ouvido na última quarta-feira, mas ele foi liberado. E a polícia justifica o porquê. Você vai ver tudo isso na reportagem. Põe no Cidade. A agonia da família de Estefânia já dura quase dois meses. É, pra gente tem sido um pesadelo sem fim, né? Porque a cada dia que passa a esperança de encontrar uma irmã viva diminui. A vendedora de queijos de 38 anos teve o último contato com familiares no dia 22 de novembro do ano passado. Depois disso, foram apenas informações desencontradas e um desespero que parece não ter fim. O último contato foi da minha sobrinha, da filha dela, com ela, no dia 22 de novembro. E o carro dela foi achado no dia 28 de novembro. Abandonado em Capivari. Relato dos vizinhos que, quando ligaram pra polícia, esse carro já estava abandonado cinco dias no local. Então, como eu falei pra você, eu tô fazendo uma investigação particular, pra mim, eu acredito que a minha irmã desapareceu no dia 23 de novembro mesmo. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Como eu falo pra você, a gente demorou muito pra descobrir que ela estava desaparecida, porque ela morava nesse bairro de Paiolinho, lá, difícil acesso com internet. Então, a gente falava com ela muito pouco. E tive relatos só de coisas piores. Cada vez eu fico sabendo de coisas piores. Não posso falar as pessoas que falaram, mas eu tenho a prova, eu tenho prova de gravação, de mensagem, que, assim, eu chego a uma conclusão que acabava a vida dela, meu Deus. Durante essa busca que a família tem feito por conta própria, Shirley descobriu um suposto relacionamento abusivo pela qual a irmã vinha passando. Então, esse relacionamento abusivo, infelizmente, eu descobri agora. Depois de começar a procurar ela, que eu postei na internet o desaparecimento dela, e os amigos começaram a me chamar no particular e começaram a relatar. As amigas viram briga. Como eu falei, minha irmã chegou uma vez em casa com o pé machucado e falou que tinha caído de moto. A gente não reparou, né? Porque ela andava muito de moto mesmo. E a gente não reparou. E depois vim descobrir que o companheiro dela tinha dado uma facada no pé dela. E ele perseguiu ela de moto, jogou a moto dele na frente dela, ela caiu, aí ela levantou a moto, ele pegou o facão e sentou onde estava a mão dela, no guidão. Ela puxou a mão, o facão cortou a moto dela. E teve outro zelato que ele machucou ela com canivete, sabe? Jogou ela desacordada dentro do carro, tacou pedra nela, tacava moto em cima dela. O tal companheiro que a família aponta como suspeito pelo sumiço de Estefânia foi ouvido pela polícia civil na semana passada. Ele prestou o depoimento e em seguida foi liberado, porque até o momento a polícia não trabalha com a suspeição de crime. A irmã de Estefânia não ficou satisfeita. Não, porque ele mentiu. Ele falou que não tinha nada com ela, sendo que ele morava com ela. Ele, inclusive, o documento dele estava na casa, habilitação, CPF. Ele tirou todas as coisas dele da casa. Os vizinhos sabem que ele morava com ela lá. Então, assim, tudo o que ele disse é mentira. Nós fizemos contato com a assessoria de comunicação da polícia civil, que nos informou que o carro da vendedora já foi periciado e que nenhum sinal de crime foi encontrado no veículo. Também foram feitas buscas na região onde o carro foi deixado e, até o momento, nada mais foi localizado no local. As investigações seguem em sigil. Então, assim, a gente está preparada para o pior, mas é o mínimo que a minha família precisa, principalmente a minha mãe, que eu sou pela minha mãe e eu não sei o que fazer mais, sabe? Eu não sei por onde eu corro mais. É o corpo da minha irmã, sabe? E as pessoas, elas precisam falar, elas precisam denunciar anônimo. Como é triste você ver uma irmã dizer isso que a Sheila disse na reportagem. Eu e minha família já esperamos pelo pior. Nós já esperamos encontrar a Estefânia morta. Isso é muito triste. Isso é muito triste. É sinal de que a família já não aguenta mais. é sinal de que eles já estão, sabe, nas últimas esperanças de tudo, da justiça, do trabalho da polícia. Eu prefiro acreditar muito no trabalho da polícia. Eu sei que é demorado, eu sei que para quem está esperando alguma notícia é muito triste, é muito sofrido, é uma angústia enorme, mas eu ainda prefiro acreditar, sabe, na polícia de Passa 4, no Departamento de Polícia Civil de Pouso Alegre, do nosso sul de Minas, aqui, que eu sei que as investigações caminham, sim. Então eu espero que tudo seja solucionado, que essa mulher possa ser encontrada. De preferência viva. Não vamos perder a esperança também. A gente sabe que tudo pode acontecer, são vários casos que nós já mostramos aqui de pessoas que desaparecem, são encontradas mortas. Tem muita coisa apontando para isso, mas vamos torcer para que essa mulher seja encontrada viva, para que tudo não tenha passado de um mal-entendido. Então, para você que me acompanha, agora eu vou colocar o disco de denúncia na tela, o 181. Por favor, não deixe de informar as autoridades se você souber, se você tiver qualquer tipo de informação a respeito do paradeiro dessa mulher. A família está desesperada, a família quer informações, quer notícias, a família quer a Estefane. De volta. Não vamos brincar com essa história não, gente. É para denunciar, é coisa séria. O 181 está aí, é para coisa séria e nós vamos continuar nesse caso até o fim.